Eu chamo para dar início aos depoimentos, companheiro Auri Gomes da Silva. O companheiro Almi é atuante desde os anos 50, fazia campanha de sindicalização no banco lar brasileiro e, em 1963, foi eleito como suplente da diretoria dos sindicatos bancários do Rio. Tiveram seus mandatos cassados pelo golpe, teve seu mandato cassado pelo golpe de 64, continuou na militância e participou da organização do jornal Bancário, que alcançou grande repercussão junto à categoria. Em 1969, foi eleito diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, a Contec, como representante dos sindicatos bancários do Rio e participou da resistência contra a intervenção de 1972. Foi preso três vezes durante a ditadura. Passo a palavra ao companheiro Auri Gomes da Silva. É uma alegria quando a gente volta a esta casa, que aqui nós soubemos engrandecer, fazer com que ela representasse sempre o anseio de uma categoria tão numerosa e batalhadora como os bancários. E também nós aqui estivemos para continuar a luta daqueles que no passado fundaram esse sindicato e mantiveram ele sempre à frente da luta da classe trabalhadora. E, por último, a diretoria de Humberto Campos foi eleita em 1963 e estava no exercício do mandato. ano passado. Quando veio o golpe e no dia 1º de abril essa casa foi invadida e foi depredada. E nós aqui, não é, fomos para a rua, não iam ficar aqui porque a luta era na rua. Estávamos lá na Cinelândia quando os tanques vieram e massacraram as pessoas que lá estavam. E eu, então, como membro da diretoria, fui procurado e fui para os cilindros, não é, mas eu passei isso na época sete dias no DOPS. lá, fui interrogado e não encontraram muita coisa, porque era um suprente, mas só que a minha luta era na empresa. Nós lá realizamos nossa eleição sindical, de comissão sindical e era um delegado sindical. sindical, além de membro supremo da diretoria, era um delegado sindical na empresa. Era essa a nossa missão de fazer com cada banco tivesse um delegado sindical. Não chegamos a implantar isso, porque a nossa luta passou a ser uma comissão geral do banco para que o sindicato ouvisse cada representante de banco. Mas, continuando naquilo que a Comissão da Verdade está apurando, não é, nós tivemos uma luta de expulsar, era nosso interesse aqui, a intervenção do sindicato. que nós concordávamos que esse sindicato, não é, ficasse na penumbra, que os bancários ficassem desassistidos. E aí, nós íamos para dentro, não é, de peito aberto, sabendo que seríamos presos outras vezes, não é. Mas essa era a nossa missão. Nós éramos a liderança na época e tínhamos que nos expor. E expusemos e sofremos as consequências da nossa exposição ao arbítrio. Então, como ativista e representante da comissão sindical no banco, quando eu fui preso pelo DOPS e levado, passei esses sete dias e retornei ao banco depois de libertado. Qual a minha surpresa? Quando encontro uma carta de transferência para Porto Alegre. Não concordei e recorri à justiça no trabalho, porque era uma perseguição política. E aí, a justiça me deu ganho de causa e eu fui reintegrado. Aí voltei com toda força também para dentro do sindicato, a fim de expulsar daqui os interventores, que eram inimigos nossos da categoria. Muitas vezes batido por nós em eleições, como na época do Palhano, como na época do Beato Campo e do Pereirinha, que era o seu grande secretário-geral e que depois se transformou no presidente do sindicato com a saída do Palhano para a Contec. Mas também, depois da nossa luta na Contec, que também precisava também ser libertada, porque aqui nós conseguimos tirar a direção do sindicato da intervenção, eleger uma diretoria em 67. E aí, com essa diretoria eu fui indicado para a Contec e lá também nós começamos uma luta também para todo o Brasil. Fomos atrás de sindicatos que estavam ainda sob intervenção para liberar. E lembro de um caso pouco comentado. Quando estava na Contec, nós fizemos uma convenção dos bancários em Araxá. E lá conseguimos aprovar uma moção de anistia. Não se falava em anistia, mas nós já começamos a catucar a onça com o Guaracurta no caso, mas procurando colocar anistia, primeiro no sindicalista, depois aos políticos e demais trabalhadores que estavam também necessitados de lideranças que estavam impedidas de concorrer às eleições sindicais. Bem, veio o AI-5. Aí, a luta recuou, né? Recuou. Com o AI-5, a brutalidade foi tamanho. Eu fui de novo preso, né? Com o AI-5, né? Percinoto, né? Que está aqui presente. E aí, nós fomos realmente massacrados. O sindicato e nós também. De que forma? Fomos presos e submetimos a tortura, né? Não sei se parece que por esse outro foi para a ilha das flores. Eu continuei aqui na torre. Entrega o doicote. Depois de sete dias, vindo passar pelo DOPS, companheiros nossos, sindicamentos e professores, principalmente professores, que chegaram com certa, com muita depressão e muito gritando, sofrendo, condoendo em dores, com a mutilação que sofreram, eu só pensava, bom, eu vou parar lá no doicote. O que vai ser de mim, mas seja o que Deus quiser, né? Mas Deus não queria isso, não. Aí, então, lá no doicote, né? Eu fui colocado numa cela em que daram o nome de geladeira, dava o nome de geladeira. ali, a gente semi-nu, não é? Não podia dormir, porque ficava uma noite toda e o dia inteiro ligado, um alto-falante, com música na altura, e uma pessoa rindo da gente, e a gente encapuçado. Encapuçado, encapuçado, né? Bom, a noite era aquela, aquelas, aquelas aulas de tortura que davam, né? Lá um torturador por outros, e riam, abusavam da gente, e nos dava soco contra pés, não é? E batia com a nossa cabeça na parede. Eu, até uma hora, eu pensei que ia me arrebentar todinho, porque me agarraram pelo pescoço e saíram correndo, dizendo que ia me até a cabeça na parede, mas pararam antes. E eu passei essas dez dias no doicote, né? Sofrendo toda a noite essa série de atos violentos, né? E de tortura, que a tortura não era só física, era também psicológica. De que forma? colocarmos, não é? Em gritos, colocávamos gritos na nossa, nosso ouvido, que iam sequestrar minha mulher, minhas filhas, né? E lá, iam também abusarem dela, estuparem, falavam caramente. E aquilo, não é? Colocavam mais força na gente, pra ver se a gente caía em contradição. Mas, o que que acontece? Eu desenvolvi aqui, em mim, uma força contrária àquilo. Mantive a calma, não é? E, também, pensava em outras coisas, como se eu não tivesse ali sofrendo aquelas violências todas, não é? Procuravam, não é? Elevar meu pensamento para o pensamento para coisas como o que é que eu estou sofrendo aqui, a categoria também está sofrendo lá de outra forma. E, com isso, eu passei uma semana sob tortura e, ainda, com as ameaças contra minha esposa, contra minhas filhas. Mas, não conseguiram o que queriam, me devolveram para o DOPS. Lá, continuei até terminar em 30 dias a minha prisão e me devolveram de novo para o banco. que, quando essa segunda vez eu fui preso, eu fui preso trabalhando, dentro da minha mesa de serviço, não é? E no expediente. Invadiram lá, me tiraram do trabalho, me levaram, não é? E... me submeteram à tortura que jamais eu vou esquecer. E que, agora, por sorte nossa, tem uma comissão que está apurando esses atos. E que, não sei, parece que ela vai ficar no relato, não é? Porque outras medidas maiores, ela não tem poderes para tomar. Mas, eu acho que tudo aquilo que a gente passou, também nos deu força para voltar e voltar com mais vontade ainda para continuar a luta. Aí, era pela liberdade política, que vimos que sofrer ameaças, sofrer tortura, era uma coisa que eles faziam, nos intimidava, depois o quê? A gente abandonava a luta. E o resto? Como é que fica? Como é que fica a família? Como é que fica as companheiras, os companheiros de luta? E os companheiros, as companheiras, os companheiros de trabalho, que confiaram em nós? Nós nos expusemos, vamos assinar embaixo aquilo que a categoria pensa. E a categoria pensava que nós deveríamos retornar ao sindicato. Então, voltávamos de novo, não é? Então, não conseguiu nos tirar da luta, não é? Minha gente, eu sei que eu não posso demorar muito, porque tem outros para falar, não é? Mas, aqueles companheiros que passaram por essa situação de tortura, não é? A gente fez o que tinha que fazer, sofrer o que tinha que sofrer. Mas, na nossa luta, no nosso sofrimento, muita coisa veio nos trazer mais força ainda para voltar às ruas. Nós ficamos parados, não é? Nós nos unimos e tornamos as passeatas mais pujantes ainda. Fizemos tudo aquilo que era necessário fazer para que a liberdade política continuasse. se esse sindicato foi reaberto, com a nova diretoria da Cleide Milson, não é? Voltamos, recuperamos o sindicato, recuperamos os órgãos também, federação e confederação. E, para terminar, eu acho que eu falei até demais, não é? Eu notei aqui que eu saí da prisão com mais vontade de participar da luta do povo pela liberdade política. E, como parte integrante das passeatas que se fizeram e que culminaram com o grande comício da Candelária pelas diretas. Aplausos